Cadê a casinha? Quem está fazendo a casinha aí? De quem é essa casinha aí? É sua? Ih, o Vinicius foi embora pessoal. Alguém viu o Vinicius por aí? Eu acho que ele está escondido, hein? Eu vi. Onde que está o Vinicius? Ele está ali. Está ali onde? Aqui. Está aí, escondidinho? Ah, ele apareceu aí. Mas a bonchinha também. Ah. Filho, pulando! Eita, família. A vovó não gosta aqui no sofá dela, hein pessoal? Hein? Não, a nenê está pulando. Aí a nenê está pulando mesmo. A vovó não gosta aqui no sofá dela, hein? Segura. Opa! Segura, segura. Opa! Eita, Simone. Eita, Simone. Eita, Simone. Eita, Simone. Eita, Simone. Opa! 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 Olha o carro. Vai, Vim, de novo. Pula aqui. Opa! Eita, Simone.